Agora, ou seja, o menino tá economizando, agora sim, agora ele teve uma postura um pouco mais agressiva, vai tentando espotar o Tom por ali, os dois com a Desert na mão, tentando subir o satisfatório, mandou o tiro bala, o bala gelo, né, mas não conseguiu ele pegar o Tom, o Tom também conseguiu esquivar muito bem, vai tentar pegar, nossa senhora, pegar de jeito o scroll pra mandar ele de volta pro lobby, 1x0 no placar, olha, a sense da Desert, o Tom mostrou que tem, Toretão. A ação, então, de certa forma, dá aquela mudada, né? Ah, já dá aquela mudada e já começa a ficar com a confiança lá em cima, né? Olha só, meu amigo, que coisa linda essa bala. Ai, que bala. A adaptação do Tom, o Tom vai descendo aquele gelo rapidamente, meu amigo tem que tá esperto, galera, ali tem que ficar de olho porque tá em dia a movimentação dos dois lados, o Tom me aproxima e que balaça! Olha, meu amigo, na cabecinha do scroll pra ele voltar pro lobby, 2x1, o Tom me tá bem e esse melhor momento aí, acho que até então o mais doloroso, uma 12 de perto assim deve machucar demais, Toretão. Dá, mas complica, né, Toretão? Vai ficar ali a dois rounds de conseguir a sua primeira queda. O Tom me vai aproximando, tem que subir aquela escada, o scroll vai tentando segurar por ali de cima, já consegue encontrar, pegando o pixel ali, pela essa beiradinha, né? Mas, meu amigo, o Tom me tá demais! Não tem jeito não, scroll! Volta pro lobby, 4x1 pro Tom me que tá jogando muito. Olha, se eu falei que talvez o scroll era o favorito, eu acho que eu tô começando a mudar de ideia aqui, meu amigo. Eu vou botar aí pro Tom me, outras quase 200 vão botar do scroll, é mais do que o dobro, Toretão. O menino tá insano, a movimentação tá indo pra cima, o scroll agora consegue subir um capo, o Tom me tem que ficar esperto porque tá muito ralfado por ali. Vai tentar se curar, vai subir na vida de pouco em pouco, mas agora o scroll também tomou um pra ficar esperto, meu amigo. Os dois praticamente com a mesma vida agora, Toretão. Vai virando uma trocação sincera. O Tom me consegue subir mais um aqui pra cima do scroll, que agora tá muito ralfado. Vai buscar relar o kit médico, por enquanto ele consegue. O Tom me vai caçando, vai se aproximando, tentando buscar o pixel satisfatório aqui. O scroll agora recua, consegue avançar ali um pouquinho aquele gelo angelical, mas, meu amigo, é satisfatório! É bala, é coco, gelo na cara do seu inimigo. O Tom me despacha o scroll e abre 1x0 aqui na nossa melhor de 3, Toretão. Vai flotando a sua torcida, você que está na torcida pelo scroll também. É isso aí, manda a sua torcida, manda a sua boa vibração. Por enquanto, o Tom me vai ganhando aqui na bala e também tá ganhando na torcida. A gente vai vendo que a torcida vai sim fazendo diferença pra ele. Tá mandando aquelas boas energias, não tá zicando igual certas pessoas aí não, meu amigo. E vamos que vamos, porque o Tommy quer achar a bala ali, mas o scroll já deu um peitão, já mandou um salve nele. O Tommy vai tendo que se curar, tem que ficar esperto. O scroll vai também sambando por ali, subindo gelo, mandando bala e... Ai, meu Deus do céu! O Tommy tá insano, Toretão! 1x0, mais um satisfatório de desert. Ó, clipada o menino vai ter aqui, tá? É, o famoso clipa e põe no vídeo. Olha isso, você vê que os dois puxaram pelo lado esquerdo, vulgo direito do Tommy. Mas parece que a agilidade do Tommy tá mais em dia, viu, Digo? Ele também tá esperto, tá com um gelo em dia. Vai recuando e vai se defendendo por enquanto. O Tommy mais agressivo aqui nesse primeiro confronto, né, Toretão? Afinal, ele tomou confiança no primeiro round e tá aí o resultado, Digo. Nossa senhora, que balaça, Tommy! Deixa o menino jogar, Tommy! 2x0, mais um satisfatório pra abrir vantagem também nessa segunda queda. O Tommy tá demais, acordou bem o meninão. Olha que coisa linda, Toretão. Na parte mais de cima do mapa, o Gas fecha por ali, ele pode tentar punir o Tommy nesse posicionamento. Mas o Tommy é rápido, já vai subir ali pelo carrinho e já vai inverter nessas posições. Quem tem que subir agora é o Scroll, Toretão. Inverteu a posição ali, foi inteligente, sabe que a safe fecha por ali. Foi pra cima, Digo. Eita, foi pra cima e ficou meio que preso por ali. Vai ter que subir o gelo pra se desprender. Tomou muito dano, ficou com 27 de vida. O Tommy vai pra cima, caça ele, meu amigo. Um abraço! Scroll perde mais uma. 3x0 pro Tommy, que tá muito, mas muito bem aqui, Toretão. Olha, pela vida que ele tinha ali, não precisava não. Era melhor ir pra cima, Toretão. É, ele teve a oportunidade de avançar ali, ir pra cima e sacramentar ali o round. Mas olha isso, Digo. Ele não precisa disso não, porque ele gosta de ser um satisfatório, meu amigo. Ele quer subir a taxa de capa, Toretão. Um balaço pra mandar o Scroll de volta pro lobby. Não vai ficar complicado pra você. Os melhores momentos, não deixa a gente mentir. Olha que coisa linda essa bala do Tommy, Toretão. Tá literalmente aí com a ciência da M10-14. É o nosso queridíssimo Tommy, Digo. O Tommy tá com a ciência, meu amigo. E vai tentando subir bala aí pra cima do Scroll. Nossa Senhora! Essa não deu tempo nem de respirar! E eles não param, Bruno. É gelo pra cima, é gelo pra baixo. Meu amigo, a partida tá insana. Eu acho que o Scroll agora avançou também no ritmo. Ele tá mais frenético, meninão. Vem tomando muita bala ali, Digo. E tem que ficar atento, porque a safe chegou. Essa safe chegou. O Scroll tem que ficar atento por ali. Meu amigo, um abraço! Puuuuh! Puuuuh! Atchaca! Tommy! Pra garantir aqui a primeira vitória do dia, né? E pra avançar de fase num 2x0. Que eu diria, assim, um pouco que... Tranquilo, Toretão. Os melhores momentos, Toretão. Com todo respeito ao Scroll, meu amigo, inclusive um salve pra ele. Mas os melhores momentos desse baile do Tommy aqui. Porque o Tommy jogou muito, meu amigo. E saiu com essa vitória, eu diria que... É incontestável, né, Toretão? Não tem nem o que falar que o Scroll nem perto chegou ali de ganhar do Tommy. Não, não. Principalmente nessa... Nessa segunda queda, o Scroll deixou o Tommy, né, com uma vantagem muito grande. Não tinha muito o que fazer nesse sentido pra tentar alcançar o placar. Como você mesmo disse, você viu no repito. Sabemos o potencial... Sabemos o potencial do Scroll, né? Mas dessa vez veio muito bem preparado, sem tirar mérito nenhum do Tommy. Ele que levou aí as duas quedas aí de uma forma surpreendente de gol. Surpreendente. Vou te falar que calou a tudo e a todos. E a torcida que tava apoiando ele mostrou que as vibrações estão boas em dia. ... Obrigado.